Meus amigos, antes de nós começarmos a correção da questão propriamente dita, eu gostaria de fazer duas lembranças, gostaria de lembrar duas coisas especificamente. A primeira coisa específica, por que ou quando eu uso o PROC V versus o uso do PROC H? Vertical e horizontal. Se os dados estão dispostos em colunas, eu sempre vou procurar na vertical. Se os dados estão dispostos em linhas, eu sempre vou fazer a procura na horizontal, para começo de conversa. Segundo, como é que eu faço referência no Excel a célula ou células que estão em outra planilha, diferente da que eu estou? Eu estou na planilha 30 e quero fazer uma referência a alguma coisa que está na planilha 85. Então, a referência externa é assim. Por exemplo, planilha 85, exclamação C2. Então, a célula C2 Excel da qual eu estou falando, não é aqui da planilha 30, porque quando você digita C2 no Excel, ele se refere à planilha atual. E neste caso, uma planilha externa é assim a construção. Primeiro o nome da planilha, a exclamação é o elemento separador. Primeiro o nome da planilha, depois o nome da célula ou das células. Claro que podia ser assim, da planilha 85 de C2 até C8, por exemplo. Numa referência e tal, pode ser também. Mas de qualquer forma, continua a regra. Primeiro o nome da planilha e depois o nome das células ou da célula. Então, essas duas coisas para a gente lembrar. A questão diz, observe o balanço da empresa. Exemplo, que foi feito no Excel 2010, sua configuração padrão, está apresentado parcialmente na figura. Note que alguns valores foram ocultados propositalmente. Tranquilo. Os valores do bloco de ativos circulantes foram obtidos da planilha ativos, existente na mesma pasta de trabalho do balanço apresentado. Então, se você observar nessa imagem lá embaixo, você vai ver que existem duas planilhas nesse arquivo, ou seja, nessa pasta de trabalho. Existe a planilha balanço e existe a planilha ativos. A primeira imagem refere-se à planilha balanço e a segunda à planilha ativos. O valor 743 atribuído a inventários na célula B7 da planilha balanço foi obtida com a fórmula. Então, calma. Na planilha balanço, que é esta daqui, está legal? Nós temos nos ativos, eu vou destacar aqui em azul, nós temos na linha 7 inventários com o valor de 743. Ele quer saber como ele calculou isso, que fórmula ele usou, porque você poderia ter dito, professor, ele foi lá e digitou 743. Sim, mas a questão está dizendo que foi feita uma fórmula. Então, gente, presta atenção. Primeiro lugar, aqui na planilha balanço eu vou ter que me vincular à planilha ativos, por isso que eu já fiz aquela lembrança. Então, de alguma forma, vai ter aquela história de ativos, exclamação, qualquer coisa, que é o nome da planilha externa. Segundo, observem as alternativas. Proc V ou Proc H? Ora, meus amigos, As tabelas estão todas dispostas, tanto a tabela da planilha balanço, quanto a tabela da planilha ativos. As tabelas estão dispostas na vertical. As tabelas estão dispostas em colunas. Então, coluna A é um determinado elemento. Coluna B é o valor deste determinado elemento. Em colunas. Então, tem que ser Proc V. Isso já nos deixa com três alternativas. alternativa A, alternativa B e alternativa D. Só que a alternativa D de dado não pode ser. Porque você, olhando na construção dela, você não vê referência externa. Referência externa é o nome da planilha e o nome da célula separado pela exclamação. Então, não tem isso na D de dado. A D de dado está fora. Na letra A, a sequência é B7, pontos e vírgula, ativos, exclamação A2, pontos B. Você sabe muito bem que A2, pontos B significa na coluna A inteira e na coluna B inteira. Agora, meus amigos, muito cuidado. Na planilha balanço é onde a fórmula foi ditada. Então, a referência tem que ser na planilha ativo. A referência não é na própria planilha balanço. E só isso já garante, como gabarito, a alternativa A. Porque na B é balanço exclamação C7. Não, eu não estou fazendo referência na própria. Além do que, além disso, além desse modelo de análise, também vale lembrar que você tem que decorar a sintaxe das funções. Eu imagino que já decorou, ou esteja tentando decorar, a ordem dos argumentos no PROC V. Primeiro tem que ser o valor que se busca. Depois, o ambiente de busca, o endereço das células buscadas. Depois, o número da coluna de retorno, verdadeiro para aproximado, falso para exato. A A e a B, as duas terminam com 2 e falso. Então, não é esse o problema. Gente, olha só, a B de bola diz que eu tenho que procurar o quê? A planilha balanço e a célula C7. Não. Não, não é aí que eu tenho que procurar. Não é o que eu tenho que procurar. Nem é na planilha balanço e nem é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando? O valor de B7. Lá na planilha ativos. Veja. O que nós temos em B7? Inventários. O que eu estou procurando? Inventários. Vou procurar inventários lá na planilha ativos. Criativos. Encontrei. Está na linha 4. Segunda coluna. Coluna de retorno. Número 2. Qual vai ser o retorno? 743. Deu certo. Perfeito. Então, é claro que se você executasse a alternativa, ela estaria correta. E se você executasse as outras, elas vão dar resultado incorreto. Mas, pela análise da situação, você já poderia também chegar na alternativa A, que é o gabarito. Gostou desse vídeo? Dê um like para a gente. Compartilha com seus amigos. E, se possível, deixe um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender. Tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br. Observe lá os cursos que nós temos. Inscreva-se. Bons trabalhos. Inscreva-se. Vamos lá.